Continua sendo procurado pela polícia um homem suspeito de agredir a filha de 6 anos em Governador Valadares. O caso foi registrado no bairro de Luz do Ivan Duarte. Tá chegando aqui com detalhes. É outra ocorrência, Ivan. É outro assunto. Mas envolve criança. Sim, Nico. Esta situação aconteceu na rua Israel Pinheiro, aqui em Governador Valadares. Foi ontem, por volta de 9 horas da noite. A vítima é nascida no dia 9 de dezembro de 2016. Ou seja, a criança ainda fará 7 anos de idade. A polícia militar foi acionada pelo Conselho Tutelar, que informou que neste referido endereço havia uma criança sendo espancada pelo pai. Os familiares da criança confirmaram a agressão. Eles disseram que o pai causou hematomas na coxa esquerda e também na coxa direita da vítima. Os parentes ainda confirmaram para os policiais que essas agressões são frequentes. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, Nico Médici, está no boletim de ocorrência. A vítima foi levada para o Hospital Municipal, aqui de Governador Valadares, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. Agora, um detalhe. Ela foi entregue, a guarda dela, né? Foi entregue à avó materna, Nico. A gente finaliza aqui essa entrada ao vivo com dados preocupantes, viu? Nos seis primeiros meses de 2023, foram registrados 1.431 casos de violência infantil em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Desses, 620 são violência infantil, caso que aconteceu aqui em Governador Valadares, como esse, né? E outros, 871 são casos de violência sexual. Muito preocupante, Nico. Por favor, Ivan, por favor, repita de novo esses dados que você acabou de falar aí, por favor. Vamos lá. Nos seis primeiros meses de 2023, em Minas Gerais, foram registrados 1.431 casos de violência infantil. Desses, 620 são de violência infantil, casos de agressão, como ocorreu na rua Israel Pinheiro, bairro de Lourdes, aqui em Governador Valadares. E outros, 871 são casos de violência sexual, ou seja, ainda pior. Aí, Ivan, a gente vai falar aqui, a pessoa vai querer colocar pecha, apelido na gente, que a gente é sensacionalista, é isso aqui no outro. São os números. Os números são estatísticos, o Ivan não é estatístico, eu não sou estatístico, ninguém aqui da TV Leste, não tem o Departamento de Estatística. A gente cita a fonte oficial. Governo do Estado de Minas, fonte oficial, governo do Estado de Minas. Porque ele tem acesso a todo o banco de dados das forças policiais, do Ministério Público e por aí vai. Não, se não há algo errado, sou eu que estou errado. Obrigado, Ivan.